A Segurança do Real Olha a mãe do Gengong me traiu com chinês Por causa de uma impressora que ele tem na CDG As copias que ele tirava será de cor ou não sei Eu só sei que a dama foi com ele de verde Ei, isso já não é da de mirar, mana Se no rock também tem doutor chinês que tá arrancar dente E arrancar dente na maré pia Com esse engarrafamento Até chegar lá o abusesso te matou Olha só E-mãe do chão E-mãe do chão E-mãe do chão E-mãe do chão É assim então, são os curubotes Mas não sabem que tá chegando a vez dele Agora muitos chineses com o Pong Com o Pong Até aqui no caso é pra falar daquela dica do outro Depois vão me falar Se fosse Mã Tá vendo? Você é Manujão mesmo Quer criar uma boa desse tipo mulher melacia Você é Manujão Eu 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 é Manujão Tô pra sentar o que? Tô pra sentar o que? Tô pra sentar o que? Eu é chines E me deu boa mulher Hoje a mãe do jingou Me traiu com chinês Por causa de uma impressora Que ele tem na CD As copas que ele tirava Será que é coro? Eu não sei é, eu sou sequia da mafa com o NDTVG Deng, Deng, venda véi, vici minha boi Qual é a conta daquela do banque? É mesmo essa? Eu lembro ainda daquela casa que tá escrito Fugir Filme Mas toda a linguagem entra naquela casa moncota Fugir mesmo Ali no chinês? Ali mesmo no China Onde tira a fotocópia? E a moncota Mas eu deixei tudo por ela Deixei de ir na lavra Deixei de ir na moagem O carinho lhe dei também A conversa dela agora é só Chinesse candidato 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 Chinesse candidato